Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo e quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo e quem cai primeiro paga Mais um do nosso repertório novo Sérgio Jonas Esticado Andam falando que eu sou cachaceiro Eu não trabalho, bebo o dia inteiro Se quer saber o nome do meu companheiro É o velho barreiro Eu tô virando copo de janeiro a janeiro Eu tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro Esse playboy que vive querendo me dar conselho É tudo cachaceiro Passou da meia-norte, eu tô zerinho de novo E há de quem falar que eu tô, tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber com gina e quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo e quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo e quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo e quem cai primeiro paga Andam falando que eu sou cachaceiro Eu não trabalho, bebo o dia inteiro Se quer saber o nome do meu companheiro É o velho barreiro Eu tô virando copo de janeiro a janeiro Se eu tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro Esse playboy que vive querendo me dar conselho É tudo cachaceiro Passou da meia-noite, eu tô tozerinho de novo E há de quem falar que quem, que eu tô de fogo Quem diz que eu tô de fogo Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo e quem cair primeiro paga Fala o avião, dois balos Vem beber comigo e quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo e quem cair primeiro paga Meu parceiro Ricardinho Poço Palmeira Alô, Pacheca Alô, Iago Nobre Vitor Bezerra Ô, Vitor Bom estômago mais, é nóis Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí